Música Pedal leve, pedal calcaia Música Estou conhecendo como o Johnny Beleza Obrigado Nani pela força aí, viu? Tá sério Isso é andar de Sky Running E o empréstimo mesmo Música 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 A ideia vai ser se desintoxicados os remédios, tentar reativar os músculos, 30 por hora, só ficar em 30. Boa noite. Vai até onde? Eu vou ficar por lá Valeu, brother Bate e volta lá Não sei se eu aguento Era tudo que estava comigo ali Não sei se eu aguento Não sei se eu aguento Não sei se eu aguento Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.